Fala galera, eu sou o Cadu, para quem não me conhece, e hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre um plugin do OBS, OBS Studio, que é esse programa aqui, OBS. Eu vou fazer um vídeo sobre um plugin, o plugin se chama Advanced Cine Switcher, eu vou deixar todo o link aqui para vocês baixarem, entendeu? Eu já fiz um vídeo sobre esse plugin, só que eu quis fazer esse outro vídeo pelo seguinte, que aqui eu vou dar o nome do plugin no vídeo. Lá no outro vídeo, eu coloquei como troca automática de câmeras, que seria uma coisa que o pessoal ia procurar mais, porque nem todo mundo sabe o nome desse plugin. Mas se alguém pesquisar, vai cair nesse vídeo aqui. Esse aqui é o plugin, tá vendo aqui? Se você quiser baixar, você pega aqui, eu vou deixar o link aqui, você vem aqui, clica aqui, ele vai baixar, ele tem 4 MB e 4 MB, um negócio assim. Se você quiser dar uma lida aqui, ó, direitinho, para você ver direitinho como é que faz, né? Se não funcionar no seu computador, pode ser que estava faltando alguma coisa no seu Windows, por exemplo, aqui você vem aqui, ó, nesses dois links aqui, ó, Se o teu for 32 bits, né, você vem nesse link de cima, e se for 64 bits, nesse de baixo aqui, ó, que isso daqui é provavelmente um arquivo aqui, que faz uma correção lá no Windows, lá nessa questão do Visual C++ aqui, ó, tá vendo? Então, é uma questão do Windows, às vezes a tua instalação do Windows não instalou algumas coisas que são necessárias para esse plugin rodar, né? Então, mas no meu funciona de boa, né, entendeu? Então, você baixa, eu vou deixar o link na descrição, e o plugin é esse aqui, depois que você instalar ele, que é bem simples, você vai baixar ele, aí você vai vir aqui, ó, ele tá aqui, ó, eu já descompactei, né, é bom você ver o outro vídeo meu, ele vai tá aqui, ó, Cine Switcher, você vai vir aqui, o Windows tem para Mac, tem para Linux também, o meu é 64 bits, você vai clicar aqui e vai copiar, e você vai na pasta onde tá instalada, né, que é no C2 pontos, é, arquivo de programas, OBS Studio, é, OBS Plugins, 64 bits, e você vai clicar aqui e vai colar, o meu já tá aqui, ó, ele aqui, ó, Advanced Scene Switcher, tá vendo? Eu vou minimizar aqui, porque ele já tá aqui, já tá instalado, então é assim que instala, é só tu colar, bem simples, né, esse plugin faz uma série de coisas, né, esse daqui, ó, eu tava aqui, que eu tava mostrando, né, o que eu fiz lá, isso tá no outro vídeo, depois você assiste o outro vídeo, é interessante, você vem aqui, ó, Ferramentas Advanced Scene Switcher, né, entendeu? Ele tá aqui, e ele serve pra uma série de coisas, eu não consegui achar muita utilidade, né, nesses casos aqui, talvez mais pra frente alguém pode me dizer, se você sabe uma forma de usar, coloca aqui embaixo, né, é, o que eu vi mais interessante, que seria essa cena aqui, essa sequência, né, que foi o que eu criei aqui, ó, eu criei uma sequência de cenas, de troca de cenas, né, entendeu? Esperando cinco segundos, é claro, por causa do vídeo, né, mas você pode esperar um minuto, dois minutos, dez, não sei, você pode colocar ali, escolher a troca de cena de acordo com o que você quer, eu fiz assim pra ser mais rápido no vídeo, depois assista o vídeo lá, eu insisto com vocês, assista o vídeo que é interessante, vai abrir ideias pra você, de repente você pode ter uma outra ideia interessante, né, lembrando que tem que iniciar ele aqui, ó, porque tá inativo, ó, tem que dar o start aqui, né, a partir do momento que dá o start, ele vai começar a mudar as cenas aqui, ó, você vai ver aqui, ó, ele vai ficar mudando ali, é, lá, viu, já mudou aqui, ó, tá vendo? Ele fica mudando, né, e uma outra coisa que eu vi aqui que é interessante seria a pausa, você pode pausar numa cena específica, você pode criar aqui uma pausa, só que quando você cria, criar isso aqui, ele vai automaticamente parar naquela cena e acabou, então, se você não quiser, é, parar o plugin, você pode fazer isso daqui da pausa, né, ou então você pode criar uma cena diferente aqui, que ela seja, ela vai ser uma cena diferente, mas ela vai ter o conteúdo de uma dessas cenas aqui, né, ou ela vai ter uma câmera específica que você quer que pare nela, então, quando você criar toda aquela sequência ali, você pode criar uma sequência maior, né, repetindo aqui, tudo que eu fiz aqui repetindo mais, pra no final, trocar pra essa cena final, vamos botar assim, cena final, você para, pronto, ou então você também pode colocar aqui, se eu não me engano, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, pausar a cena, switch, quando, quando, ou seja, quando estiver gravando aqui no caso, né, mas não seria isso, quando você colocar um vídeo, você pega um vídeo, aqui vai aparecer os vídeos também, né, se você tiver um vídeo ali, porque às vezes o vídeo você não pode ficar trocando, senão, senão, você não vai assistir o vídeo, né, se a ideia tua é transmitir, botar aquele vídeo pra transmitir, né, o vídeo vai ter um tempo, né, então, tem isso também, sabe, é, foi as únicas coisas que eu vi, assim, esse negócio de região de tela aqui, eu não achei interessante, né, tem um negócio de título aqui, tá vendo, também não achei, assim, tão, não, não, não tá, não tá fazendo sentido ainda pra mim, né, entendeu, esse random aqui é a mesma coisa da cena sequência, só que ele vai fazer de forma aleatória, né, ele vai, ele vai, ele vai trocar de acordo com o que ele quer, tu vai criar aqui as trocas, e ele vai trocar de acordo com o que ele quer, né, e lembrando também que não só na pausa, mas você pode vir aqui, ó, e pausar, tá vendo aqui, ó, você pode criar aqui, ó, automaticamente pausar quando a cena, aí você escolhe a cena aqui, tá vendo, você clica aqui, ó, quando entrar em culto ele vai parar, né, entendeu, ou então simplesmente você pode, ah, eu não quero mais que troca, vou lá, advance de cena e switch, stop, pronto, parou, acabou, aí você vem aqui, fecha aí, e escolhe a cena que você quer e troca, pronto, trocou, agora vai ficar principal essa aqui, essa é a câmera principal, entendeu, então é interessantíssimo esse plugin, ajuda muita gente, eu no outro vídeo eu falei isso, né, que se for uma coisa, uma produção maior, não faz sentido, né, não faz sentido, porque uma produção maior você tem mais pessoas, você vai ter gente tomando conta das câmeras, você vai ter uma pessoa trocando, isso é legal pra quem tá fazendo a própria produção, tá se gravando, né, tá se filmando, né, igual eu dei o exemplo, a quem me deu essa dica desse plugin foi o Rafael, Rafael Espejo, ele grava bateria, entendeu, então ele toca bateria, então ele tá tocando bateria, e não tem como ele ficar trocando as câmeras, então ele colocou pra trocar automática, né, então aí você faz essa troca automática de cenas como eu fiz aqui, entendeu, esse plugin é interessantíssimo, eu recomendo que você dê uma olhada, que você coloque bem levinho, sabe, bem simplesinho, ele é só do OBS, né, se você usa o Wirecast, né, de repente, não, eu não tenho como botar lá, é no OBS, né, e aí você pode pensar em fazer uma produção diferente, né, entendeu, e, mas vale a pena você dar uma olhadinha, sabe, vale a pena você ver, ver o outro vídeo também, entendeu, é interessante, sabe, vai ajudar muita gente, e se você tiver alguma ideia, se você sabe usar esse plugin e outra coisa, se você já usa, coloca aí nos comentários pra ajudar outras pessoas, entendeu, bom, é isso aí, um abraço, até o próximo vídeo, valeu gente, valeu.